A CIDADE NO BRASIL RE CON SI RE CUARTA CON SI RE CON LA RE CON SOL RE RE CUARTA Y SE REPITE REPECHING DOGO, NE? Vamos direto a una música, ENTAL REINA SOBRE UMEU SER REINA SOBRE UMEU SER REINA SOBRE UMEU VÍA REINA SOBRE UMEU VÍA E SOBRE UMEU LADO ES O AUTOR DA CRIAÇÃO O MOTIVO DA CANÇÃO QUE ESTOU A CANTAR POR ESCINTIO LAMOS ESSA VIDA ESSA GLÓRIA O CORDEIRO DE DEUS PAI Aqui eu estou colocando um LÁ QUARTA Pode ser um LÁ 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 QUARTA O PÃO VIVO SANGUE PURO A ESTRELA DA MANHÃ E FALA Pra colocar a INTRO seria então RE Vamos colocar como que é intro RE RE QUARTA E 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 Espero que gostem desse vídeo Quero saber a vida de cada um e vamos continuar louvando com outras músicas e me acompanhem, tá bom? Até mais